Fala galera, eu sou o Brunodds e nesse vídeo de PKXD eu vou te ensinar como você faz para recuperar a sua conta caso você tenha perdido no jogo. Aqui eu vou te dar todos os passos para você recuperar a sua conta. Até mesmo se você estava jogando com uma conta e não tinha registrado o e-mail, é possível conseguir resgatar a sua conta. Então, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e agora sim galera, vamos né... É só maluco! Bom galera, para fazer este procedimento eu aconselho que vocês façam por um computador. Mas se você não tem um computador, dá para fazer tranquilamente pelo telefone. É porque pelo computador é bem mais fácil galera. E um detalhe, não precisa estar em uma atualização específica de PKXD. Esse método que eu estou ensinando aqui, ele serve para qualquer momento, qualquer hora. Se você assistir esse vídeo daqui a um ano, o procedimento é o mesmo. Se você assistiu aí daqui a um mês, é a mesma coisa, não vai mudar. Não é porque uma atualização chegou que o método de recuperar a conta vai mudar. Então, só para deixar todo mundo esclarecido. Então, vamos lá galera. Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo um link que você vai clicar no link. Está na descrição, tá bom? Você vai entrar nesse site aqui, presta atenção, na tela aí para vocês. Nesse site que tem aí, tem escrito assim, perdi o acesso à conta. Está vendo? Então, ele logo diz, se você tem uma conta registrada com o e-mail e perdeu o acesso, é só clicar aqui para recuperar essa senha. Entretanto, se você não registrou sua conta anteriormente, não se preocupe. Abra uma solicitação com o nosso time de Customer Experience para recuperá-la. Para você que tem uma conta registrada, você colocou o seu e-mail. Bruno, como é que eu sei? É muito simples, ó. Voltando aqui para o jogo, antes da gente fazer esses procedimentos. Se você vir aqui, ó, no seu telefone aqui do jogo. Está vendo? Toca no telefone. Depois você vai tocar nessa engrenagem. Quando você tocar nessa engrenagem, vai aparecer o seu e-mail lá em cima. O meu não está com esses caracteres assim, porque é para não deixar revelando para o público. Caso você não tenha uma conta registrada, vai aparecer lá em cima, registre sua conta. Então, você tem que registrar aí e tal. Se você não tiver perdido sua conta ainda, está jogando normal. Eu aconselho que você registre para não ter problema no futuro. Legal. Você vai colocar esse e-mail que está ali. Vamos voltar agora para o navegador. Aqui no navegador, nessa parte aqui que a gente estava antes, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar para quem tem o e-mail registrado. Clica aqui, pessoal, nessa primeira parte. Clicar aqui. Quando você clicar nisso aí, vai abrir esta página. Quando eu abrir esta página, você vai digitar o seu e-mail ou o nome do usuário. O meu. Se eu colocar aqui, Brunotts, hashtag, 000. Ok? Depois disso, eu clico em enviar. Quando eu clicar em enviar, presta atenção no que vai acontecer. Então, nesse momento, chegou um e-mail para mim, que ele vai pedir para eu redefinir a minha senha, caso eu não consiga lembrar da minha senha. Legal? Então, chegou aí no seu e-mail. Se você não quiser colocar o nome e a hashtag, você pode colocar o seu e-mail. Eu coloquei o meu nome e hashtag para facilitar, até para também não revelar em público aí qual é o meu e-mail pessoal. Legal, galera? Então, simples esse método para quem quer recuperar a sua conta. Agora, vamos lá. Quem não registrou um e-mail aqui no PK-XD, não se preocupe, como eu falei anteriormente. Vamos voltar aqui. A gente aqui tem uma outra opção para quem não registrou e já tinha comprado armadura, ficou preocupado. Ah, não, não registrei. Cheguei a comprar coisas, comprei itens e não me lembro de nada. Você vai fazer o seguinte. Nesta outra opção, onde tem esse clique aqui e acesse abaixo. Não é neste primeiro, é neste segundo. Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai abrir um novo formulário. Abriu aqui um novo formulário? Tem essas opções aqui, galera. Escolha um tipo de solicitação abaixo. Já está aqui, ó, gerenciamento de conta. Você vai deixar isso aí, ó. Marca essa daí mesmo. Gerenciamento de conta. Endereço de e-mail, você vai colocar um e-mail que você tem atual, que você tem acesso a esse e-mail. Então, é importante que você não coloque um e-mail qualquer aqui. Tem que colocar um e-mail que você tem acesso aí com seu pai, com sua mãe, que você lembra da senha, porque eles vão mandar algo para você. Depois que você preencher o seu e-mail, tem aqui embaixo, ó, selecione o problema que está enfrentando. Você vai tocar aqui e vai tocar em Perdi Minha Conta PKXD. Tocou nisso aí, você vai passar para a etapa de baixo, ó. A conta que você perdeu, possui um e-mail vinculado. Como você não registrou o seu e-mail ainda, né, não tinha uma conta registrada, você vai tocar em Não. Legal? Você fez alguma compra com dinheiro nessa conta? Provavelmente, muitas pessoas já fizeram, né? Compras de gemas, compras de armadura. Então, você coloca Sim. Se não tiver feito, legal, bota Não. Isso aí depende de você aí. Você já criou uma nova conta? Você vai ter que colocar aqui sim, galera. Porque sim. Porque é importante que você crie uma nova conta. Mas, Bruno, eu queria minha conta anterior. Eu não quero criar uma conta nova. Mas, calma, galera. Calma, porque a sua conta que você criou atualmente, ela vai se transformar na sua conta antiga. Isso mesmo, galera. Então, você primeiro precisa criar uma conta nova no PKXD. Quando você criar uma conta nova, você vai vir aqui e fazer esse procedimento. Então, você precisa criar uma conta nova. Depois, marcar aqui em Sim. Você já criou uma nova conta. Marque Sim. Depois, é o seguinte, ó. Para conseguirmos te ajudar em recuperar a sua conta perdida, é preciso que você crie uma conta nova. Isso que eu acabei de explicar pra vocês, ó. Depois, toque em Novo Jogador, siga os passos da tela. Depois, no menu Smartphone do personagem, vá na engrenagem pra pegar seu novo apelido e números. Legal? Então, você pegou seu novo nome no PKXD, pegou a sua hashtag também. E depois, vai fazer o seguinte, ó. Ele pergunta aqui, ó. Já vinculou a sua conta nova ao e-mail? Então, agora, galera, com a nova conta que você criou no PKXD, lá dentro do jogo, aqui, ó. Vamos voltar lá pra tela. Vamos lá, vamos voltar pro jogo. Aqui no jogo, você vai voltar de novo no telefone. Como você criou uma nova conta e não registrou, você precisa tocar em Registrar Conta. E coloca o e-mail que eu te falei que você tem acesso, que você tem acesso aí com seus pais, tudo direitinho. Vamos voltar pra cá. Aí, você vai marcar aqui agora em Sim. Você vinculou sua conta nova ao e-mail? Sim. Pronto. Agora, você vai descer aqui, apelido da conta perdida. Você vai colocar aqui a sua conta que você tinha perdido antes, galera. Vamos dar um exemplo aqui que eu fiz. Eu botei Brunot000, que é a minha conta que eu perdi. Um exemplo, certo? Pronto, coloquei e depois eu vou colocar aqui apelido da nova conta, da conta nova. A conta que a gente criou e já gerou um nome e uma hashtag diferente. Lembra o passo anterior que eu te falei? Você vai colocar aqui da conta nova. Depois, vai descer e tem aqui, ó, apelido da conta. Você vai repetir aqui o número da conta que você quer recuperar, ó. Apelido da conta, certo? Então, você vai colocar aqui a sua conta antiga. De novo, Brunot000. E ele pergunta aqui, ó, você é jogador de PKXD ou responsável por alguém que joga? Você pode colocar aqui responsável. Ou a opção de baixo, ó, sou responsável, mas também jogo, tá bom? O interessante é que você coloque responsável, que eles vão entender que é o seu pai que tá mandando um e-mail. E eu até aconselho que seu pai faça isso pra você. Então, mostra esse vídeo aqui pro teu pai, pra tua mãe, pra que ele possa fazer esse procedimento. Ele possa me entender melhor o que eu estou falando aqui neste vídeo, tá bom? Então, pai, se possível, recupera a conta do seu filho aí, quer ficar bem animado de novo. Então, marca aí, responsável. Onde tem assunto, você vai colocar assim, ó. Meu filho perdeu a conta. Ou, pode ser, não consigo acessar a conta do meu filho, certo? Colocou isso aí, aí ele vai dar umas sugestões aqui de artigos sugeridos. Onde ignorar todas essas opções aqui de baixo, que estão em rosa aqui, meu, puxado pra vermelho. Ignore todas essas palavras. Venha logo pra baixo, ó. Nos conte mais detalhes sobre sua solicitação. Aí, você que perdeu sua conta, você pode dizer assim, ó. Perdi minha conta, pois mudei de telefone e esqueci de registrar no meu smartphone antigo. Meu filho não tem mais acesso. Beleza, pode ser isso. Ou, simplesmente, pode colocar o que você enfrentou aí de problema. O que você quiser. Agora, uma coisa que seja real, pessoal. Então, você perdeu sua conta por tal motivo. Você vai explicar aqui, de forma breve. Não precisa fazer uma redação do Enem. É uma coisa bem simples. Aqui embaixo, ele diz assim, anexos opcional. Aqui, é interessante que você tire um print, se você tiver tirado antes, da sua conta antiga. Então, aqui, você toca em anexos, onde tem só de seus arquivos. Aqui, você vai clicar nisso. E vai abrir aí, na sua galeria do seu smartphone, ou no seu computador, alguma imagem que você queira enviar pra equipe do PK-XD. Essa imagem que você vai enviar não é sua foto. Calma. Essa imagem aqui, é caso você tenha tirado um print antes de sua conta que você jogava, que aparece o seu nome. Se você não tiver, não tem problema. Isso aqui é opcional. Ou seja, não é obrigado a enviar. Você fez todo esse procedimento aqui, você vai tocar em enviar. Quando você tocar aqui em enviar, aí sim, aguarda e espera a equipe do PK-XD entrar em contato com você. Por onde, Bruno? Por onde eles vão entrar em contato comigo? Eles vão entrar em contato com você pelo e-mail que você colocou aqui no início. Endereço de e-mail. Por isso que eu te falei. Você precisa colocar um e-mail que você tenha acesso. Se você colocar um e-mail qualquer, a equipe vai entrar em contato com você pra recuperar a sua conta e você não vai ter como se comunicar com eles. Então, acabou perdendo pra sempre mesmo. Eles vão mandar um e-mail pra vocês falando se o caso foi resolvido. E no caso tenha dado certo, eles conseguiram recuperar a sua conta, quando você logar no PK-XD, quando você começar a jogar com a sua nova conta, você vai ver que o seu nome e sua hashtag vão aparecer o que você tinha antes da conta que você perdeu. Todos os seus itens aqui no seu avatar, na personalização que você tinha comprado, vão voltar pra sua conta nova. O seu nome vai voltar ao que você tinha antes. E depois é o quê? Depois é só alegria, meu amigo! Conta recuperada. Então é isso, galera. Duas formas pra você recuperar a sua conta do PK-XD. Pra quem tem conta registrada com o e-mail e pra quem não registrou a conta com o e-mail. E aí, gostou do vídeo? Não é fácil de recuperar a conta? Agora sim, esse vídeo merece o quê? Esse vídeo merece o like, hein, galera? Vídeo bem detalhado, lembrando que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer atualização de PK-XD. Não esquece de deixar o like pra que outras pessoas como você que perdeu a sua conta, tenham a oportunidade de ver esse vídeo e o YouTube indicar. E essa pessoa também ficar feliz e recuperar sua conta no PK-XD. Deixa o like, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho, porque aqui no canal Burnouts Mega, a gente faz muito conteúdo de PK-XD. A gente faz desafios de PK-XD, fazemos lives de PK-XD, soltamos spoilers de PK-XD. Cara, tem muita novidade de PK-XD pra vocês, hein? Então é isso aí, galera. Até a próxima e tchau!